Saiu o tão aguardado Concurso Público Nacional Unificado, o edital do CNU, hoje, saiu hoje, temos em mãos aí no dia 10 de janeiro o edital, um concurso diferente, um concurso onde você tem muitas coisas novas, uma estrutura nova, mas que vai sim beneficiar muitas pessoas e eu diria que é uma das maiores oportunidades para você adquirir, para você conquistar o seu cargo público em 2024. Vamos entender um pouquinho, de uma maneira geral, como que ele está funcionando. Antes disso, se você não me conhece, meu nome é Thiago Pereira, eu sou auditor da Receita Federal, aprovado em 16º colocado aos 24 anos, lá em 2014, e há mais de 10 anos treino pessoas para dominarem o lado emocional, como também leitura, memória, aprendizagem e performance mental nos estudos. E eu vou te ajudar um pouquinho a entender isso daqui e vou te falar, olha só, você, de fato, tem que ter esse CNU como uma grande oportunidade. Talvez não que você vá passar, mas talvez também seja o start inicial para você descobrir uma profissão, para você descobrir um caminho que até hoje você não parou para pensar. Mas eu digo assim, o Concurso Nacional Unificado é um concurso diferente, é um concurso com uma banca de nível mediano, a CES Grand Rio, é a banca organizadora, serão mais de 6 mil cargos, mais de 6 mil vagas dentro desses cargos. Nós temos aí vários blocos, dentro nós temos dezenas e dezenas e dezenas de cargos diferentes com várias milhares de vagas. E você vai poder se inscrever, essa é uma regra do CNU para um dos blocos. Então, dentro de cada bloco, e eu não consigo falar todos aqui, e eu não vou destrinchar todos os blocos, porque isso levaria horas e horas, eu quero o seu objetivo direto, você depois entra aqui embaixo, eu vou deixar o link onde você vai encontrar o edital, e você leia o edital e você analise os blocos. O bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos blocos diferentes e cada bloco tem dezenas de cargos que vão ter os seus pré-requisitos, formação superior específica, formação de amplo conhecimento em qualquer área de formação, uma profissão específica como engenheiro, arquiteto, outros são analista administrativo, qualquer área de formação, temos um bloco específico para nível médio. Então, você vai ter que analisar um bloco, olhar, pô, esse bloco aqui me interessou, tem vários cargos que me interessam, e você vai se inscrever para aquele bloco, e aí você vai, no ato da sua inscrição, você vai selecionar quais são os cargos que você se interessa, por ordem de prioridade, o cargo que você mais se interessa, para o cargo que você menos se interessa. São 21 órgãos dentro do concurso público nacional unificado, lembrando que ainda teremos o cadastro reserva, e o governo quer fazer 100% do cadastro reserva. Isso certamente trará oportunidades gigantescas, porque talvez você não seja aprovado de imediato, mas com a sua pontuação e classificado, não eliminado, você ainda poderá ficar no cadastro reserva para o cargo que você deseja, de maneira específica, e você ainda vai poder ficar, talvez, no cadastro para cargos temporários. O governo vai poder chamar você temporariamente em alguns cargos, antes de você assumir, talvez, o cargo que você tanto deseja, que você vai ficar ali, se você for aprovado, classificado dentro dos critérios do edital. E cada edital, nós teremos editais ali para cada bloco, terão as suas especificidades. Então, você precisa olhar qual é o bloco que você deseja, e ler o edital com muita atenção, com muita calma, entender o critério de classificação, ver qual é o teu cargo de máxima escolha, o teu primeiro cargo, quais são as matérias, como que vai funcionar, para você, de fato, a partir de agora, fazer uma preparação de excelência. É um pós-edital muito grande. A prova está prevista para 5 de maio. É muito tempo. São 5 meses de pós-edital. É um edital relativamente pequeno, no sentido de que não é uma banca extremamente difícil. Você vai perceber conhecimentos gerais específicos, para nível superior. 20 questõezinhas apenas de conhecimento gerais e discursiva, na prova da período da manhã, e 50 questões de conhecimento específicos no período da tarde. Só isso. 70 questões só para o concurso inteiro. Para o concurso de auditor fiscal, são 70 questões em uma das provas. É algo totalmente diferente. Então, vai ser um edital enxuto, um conteúdo mais enxuto, não vai ser tão aprofundado, um conteúdo um pouco mais superficial. Estude, se dedique, porque você tem tempo. 5 meses é um tempo extremamente bom para um edital que veio nesse nível. E para nível médio, você tem 20 questões e 40 de conhecimentos específicos e 20 de conhecimentos gerais também. Então, é um edital tranquilo. É óbvio, não existe concurso fácil. Não existe concurso fácil, não acredite nisso. Agora, perto de outros concursos, é um concurso relativamente tranquilo de ser estudado em 5 meses. As inscrições começam agora no dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro. E a aplicação das provas acontecerá no dia 5 de maio, com previsão de nomeação que os candidatos tomem posse ou entrem no curso de formação no mês de agosto de 2024. Então, é um prazo enxuto e eu tenho certeza que se você se preparar com qualidade, você vai conseguir chegar numa boa preparação e fazer uma excelente prova. As inscrições custarão R$60,00 para nível médio e R$90,00 para nível superior. Importante, você precisará ter uma conta no gov.br. Não interessa se é ouro, prata, bronze, mas você precisará ter essa conta no gov para fazer a sua inscrição, para escolher o bloco que você deseja, a lista dos cargos que você deseja e aí sim poder começar a sua preparação fazendo os seus estudos e organizando o que tem que ser feito aí na sua rotina. Segundo o Ministério da Gestão, nas questões específicas, nós teremos cinco eixos de cobrança de matérias e cada eixo terão dez questões e pesos diferentes de acordo com o cargo. Então, você vai ter essa calibragem de acordo com o cargo, quais são as matérias mais importantes que os próprios ministérios, as instituições definiram para que você consiga ter um concurso único, digamos assim, mas com as suas especificidades, pesos e relevâncias para cada cargo. Então, é você decidir quais são os cargos que você deseja, qual é o bloco que você deseja fazer a sua inscrição, ir lá e fazer o teu melhor nos próximos meses e estudar com qualidade. Tiago, você pode me ajudar? Eu não tenho mentorias específicas para todos os cargos, seria impossível. Eu tenho uma mentoria específica para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, já vem acontecendo comigo há alguns meses e vai entrar uma galera nova agora, mas eu posso te ajudar em como estudar com qualidade, como melhorar a sua rotina, como fazer um ciclo de estudo, como fazer revisões, como fazer um estudo ativo, como controlar o emocional, estratégias de prova, estratégias de memorização, de rotina, de produtividade, de ansiedade, de não procrastinar, de ter mais foco, mais concentração. Isso sim, eu posso te ajudar e você clica aqui embaixo no meu link Treinamentos 3 Pilares da Aprovação. É o treinamento mais completo do Brasil, que é o mais importante de todos. é eu vou te ensinar a estudar com eficiência, para que quando você sente de fato para estudar com bom material, você saiba estudar. Do contrário, você está gastando tempo, energia, dinheiro e você vai ficar batendo cabeça e sofrendo à toa. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo também, Treinamentos 3 Pilares da Aprovação. Tenho certeza que vai te ajudar muito, muito nesse processo. Se você tem interesse na mentoria FT, eu posso dizer, a mentoria já vem acontecendo, nós já estamos com todo o gás, já vou ajustar hoje o edital, já vou sentar com o pessoal hoje. Então, se você quiser entrar, eu digo para você, você pode entrar, você tem que mandar para mim lá no meu outro canal, um direct, e você vai falar o seguinte, eu quero mentoria FT. Mas olha só, eu quero pessoas 100% comprometidas, e isso tem que acontecer no máximo, no máximo, até o dia 19, que é quando começam as inscrições. Depois disso, não entra mais ninguém, porque eu vou me dedicar 100% a botar essa galera para dentro aí, e junto com eles até o fim. Tá bom? Vamos juntos, vamos para cima, faça uma excelente prova do concurso nacional, já de antemão, mas acima disso, uma excelente preparação. Seja consistente, seja intencional, foca no processo, não fique ansioso com a prova, esqueça a prova, se apaixone no processo, viva o teu processo diário, faça o que tem que ser feito todo santo dia, de maneira consistente, direcionada, e com tranquilidade, porque isso inclusive é fundamental para a sua aprendizagem. Um forte abraço, vamos junto, e até o próximo vídeo.